E aí, quando você também é criança, tem alguns outros comportamentos, que você não tem noção do que é o seu limitante, você não conhece qual é o seu limite, então você vai arriscando. De repente, a sua altura não é mais um problema, você acha maneiras de escalar a geladeira para pegar aquele pote de sorvete, aquele chocolate que sua mãe escondeu. Quando você é criança, você descobre formas de superar suas barreiras. Quando você chega na fase da adolescência, você já começa a ter barreiras. Você deixa de lado todas aquelas características que você tem quando era criança, que é, vão me arriscar, vão conhecer o mundo, vão conversar com novos coleguinhas, e começa a ser toda metida. Começa a ser lá, bem meninas malvadas, vou ter o meu grupinho, vou me segregar, não vou conversar mais com ninguém que não seja descolado, e aí você começa a isolar várias pessoas à sua volta. Tudo que não é legal para você, todas as pessoas que você acha que não agregam, você vai começando a excluir e vai formando a sua elite. E isso é muito prejudicial, porque você pode estar deixando uma pessoa que pode te ajudar no futuro, ser excluída da sua vida, e você não teve nem a oportunidade de conhecê-la. Quando você cresce, você já se depara com a realidade do trabalho. Chega a conta para pagar, chega a responsabilidade de família, você nunca tem tempo para nada, sua energia praticamente ali está sendo esgotada nas oito horas de rotina. E aí você fica, quando vou empreender? Agora não tenho tempo, agora tenho casa, tenho família, está difícil empreender. E quando você chega na fase, quando você é idoso, chega na fase da velhice, você não tem mais a energia que você tinha antes. Porque você trabalhou tanto, você foi tão consumido pelaquela rotina exaustiva, que você não tem mais energia, não tem mais a criatividade, não tem mais toda aquela diversão, aquela vontade de viver, alguns ainda tem, né? Mas muita gente fica com aquela depressão, que passou a vida e não fez nada que ele gostaria de fazer. Não é uma acessão. São muitas as pessoas que chegam nessa fase pensando, poxa, quando eu era jovem deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E chegam numa fase de arrependimentos. Eu assisti um TED muito legal, é a psicóloga Maggie Jay, que ela faz uma análise com jovens universitários também, com jovens até os 30 anos mais ou menos, que ela fala que nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também a gente vê isso, que os jovens têm a ambição deles roubada. Como assim? Desde quando a gente é criança, quando você tem 5 anos de idade e quer ser um jogador de futebol, chega alguém lá e fala, ah, é muito difícil, ah, você não vai conseguir ter dinheiro. Só quem é famoso que vai conseguir ter aquilo. Já começa a matar na infância. Quando você chega no ensino médio, quer fazer uma faculdade, aí seus pais, faça direito, faça medicina, faça engenharia, e aí você acaba deixando a paixão de lado para fazer o que seus pais querem. Então, aí você já tem uma ambição, uma vontade de fazer alguma coisa que seus pais mataram. Às vezes a sociedade é que mata, que fica falando que curso X ou Y é mais legal. Então, ao longo de toda a nossa vida, são vários fatores que vão fazendo com que a gente deixe de ir atrás de nossos sonhos, de ter a ambição. E ainda vem um outro fator. Com a medicina sendo avançada, com mais remédios, tecnologia nessa área, nossa expectativa de vida aumentou. Então, para a gente, 30 anos, para muita gente que pensa assim, 30 anos são os novos 20. E o que isso significa? Que a gente pode ser criança por muito mais tempo, que a gente pode ir para a festa, para a balada, curtir a vida doidado. Não que isso seja errado. Mas uma ideia que é erronea, sim, que muita gente pega é não preciso pensar na minha carreira de trabalho. Não preciso pensar no que eu quero ser quando eu crescer. E aí, a Meg Jay também aponta alguns estudos nesse TED que fala que quando você tem de 20 para 30 anos, é quando você tem o seu segundo pico de aprendizado. Então, você tem um atraso quando você é criança, que você começa a aprender o que é a vida, começa a aprender o que é que pode, o que é que não pode fazer. E quando você está nessa fase de 20 a 30 anos, você tem um outro pico, que é quando você aprende que tipo de adulto você quer ser. Então, se você não se permite ir para cursos, ir para palestras, se jogar no mercado, numa introdução à sua carreira, você vai ser um tipo de adulto, muitas vezes, que vai procrastinar. Que não vai ter objetivos determinados, que vai tentar descobrir o que é que gosta mais tarde, e aí a chance de ser um idoso frustrado lá na frente é muito maior. E aí ela fala, quando você fala para um jovem de 20 anos, calma, você não precisa começar a sua carreira agora. Você está roubando a ambição desse jovem. Porque não é assim que funciona. Se você não vem de uma família rica, não tem quem te indique, que é como muitas vezes o mercado funciona, você não vai conseguir ter o emprego do sonho se você esperar até os 30 anos. Você tem que começar muito antes. Para tentar posições que pessoas da sua classe socioeconômica não estão inseridas. A disrupção que você tem que causar para subir de nível é muito maior. E se você não tem essa predisposição financeira, não espere até os 30 anos. Isso é a morte da ambição das crianças, dos jovens, e é a morte também dos sonhos. Por isso que nós não podemos matar os sonhos das crianças. Quando você vê uma criança de 5, 6 anos, sonhando em ser bailarina, ser jogador de futebol, não mate o sonho dele. Porque por mais que ele não seja aquele atleta, por mais que não seja a dançarina do balé mais famoso do mundo lá em Paris, ela pode, de repente, ter um negócio com que ela ganhe dinheiro com a arte. Ela não está deixando de viver o sonho dela. Mas se ela vê que, de repente, em um determinado momento, a carreira não está dando certo, ela pode descobrir maneiras de pegar aquilo que ela gosta e transformar em algo que dê dinheiro. Porque a necessidade vai dar conta disso. vai fazer com que ela descubra formas de fazer dinheiro com aquele sonho dela. Tá, e agora vamos aos negócios. A gente já explicou alguns pontos sobre por que não esperar. Por que quando a gente é criança a gente tem alguns benefícios, tem a energia, tem a questão de tempo. E aí tá, como é que eu faço o negócio? Como é que, de fato, a gente pode ser um boys baby e criar uma disrupção na sociedade onde os jovens também podem ser empresários, podem ser empreendedores? Isso aqui. Um pouco sobre a minha trajetória. Eu comecei aos oito anos de idade. Quando eu tinha oito anos de idade, eu desenvolvi uma barraquinha de doces pra vender na igreja que eu frequentava a fim de arrecadar dinheiro pra reforma que ia acontecer lá. Eu queria, a minha intenção, era vender em uma das barraquinhas que a igreja já tinha colocado lá. Só que eles falaram, você é muito jovem, você não pode estar vendendo porque isso é coisa de adulto. Eu falei, não, mas eu gosto de negócios, eu gosto de vendas, eu gosto dessa dinâmica. Aí eu falei, infelizmente você não tem idade pra isso. E aí na minha cabeça eu fiquei, eu tenho idade. Se eu gosto, se eu sei como é que é pra fazer, eu já sabia somar e subtrair, que dinheiro você só precisa somar e subtrair. Então eu tenho todo o currículo necessário pra montar um negócio. Então eu fui lá, falei com alguns familiares, pedi pra que cada um deles me desse um pacote de balinha, chiclete, pirulito. Montei uma barraquinha só com doces, porque eu vi que todas as crianças que estavam lá na festa da igreja tinham que atravessar a rua pra poder comprar bagana, comprar chocolate, essas coisas. E os pais não queriam atravessar, e por isso não comprava. E as crianças ficavam só na birra. Ai, eu quero, eu quero, eu quero. E o pai não ia atravessar. E uma vez eu colocando a barraquinha dentro da igreja, os pais já ficaram sem desculpas. Você vai correr pra onde? A barraquinha tá ali. Então com essa barraquinha que eu montei, eu consegui vender mais do que algumas das barracas que a igreja tinha colocado. E foi ali que eu provei meu ponto. Vocês falaram, criança não pode vender. Tá, mas por que criança não pode vender? Eu falei que eu queria, eu falei que eu conseguia, eu fui lá e fiz. Então isso eu não deixei os adultos roubarem a minha ambição. Só que essa não é a realidade pra maioria das crianças. Porque quando se tem muita gente falando de um lado e de outro, ai, você não pode fazer isso, você não tem idade pra fazer isso, você não pode pensar desse jeito, sendo algo claro dentro das leis, né? Você deve sim enfrentar aquela pessoa, tá? Mas por que eu não posso? É só a idade que é um limitante? Se eu estudar antes, se eu me dedicar, será que mesmo assim eu não posso ser algo que vem dentro de mim? Então foi algo que eu fiz que realmente mudou a minha vida pra sempre. Nos próximos anos, as pessoas queriam me dizer, você não tem idade pra estar nesse espaço, você não tem conhecimento suficiente, tá, mas como é que você sabe que eu não tenho conhecimento? Você já viu meu currículo por acaso? Não, mas pela sua cara de jovem, tá? Você sabe quantos negócios eu já tive, quanto de dinheiro eu já gerei, quantos programas eu já participei? A maioria não sabe, não procura saber, porque não é comum jovens terem um currículo ou terem essa ambição desde cedo. E aí é que tá. Quando a gente começa a despertar nos jovens, que eles podem começar antes de terminar a faculdade, eles conseguem criar um currículo absurdo e começam a competir de cara com pessoas que estão há mais de 20, 30 anos no mercado. E as pessoas também têm medo, porque elas gostam de ser acomodadas. Então, essa disrupção que a gente tá causando gera movimento, gera estranheza realmente no mercado. Mas, que com o passar do tempo, as outras gerações também vão querer atropelar a gente. E elas vêm aí com muito mais força. Então, fica o questionamento. Por que começar cedo? Pelas oportunidades. E muitas dessas oportunidades têm deadline. Quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, startups, eu comecei a ver muitos programas, cursos, palestras, que de fato investem em jovens, ou seja, cobrem passagem, cobrem hospedagem, bancam um jovem pra fazer um curso ou algo do tipo no exterior. Então, se você não começa cedo, não pesquisa cedo, muitas dessas oportunidades vão passar batido e você nem vai saber que existiu. Então, tem diversos programas pra jovens de até 24 anos, jovens de até 17 anos, jovens de até 30 anos. Tem oportunidades pra todas as idades. E isso só vai depender do quão cedo vocês vão começar. Então, tem programas pros Estados Unidos, pro Canadá, pra China, programas dentro do Brasil, programas em instituições que estão próximas de vocês. Então, se vocês forem atrás, tem muita oportunidade passando direto aí que vocês não estão vendo. E aí, vamos pegar alguns pontos que vocês todos têm, mas que provavelmente não estão tão desenvolvidos quanto como você era criança. Criatividade. Quando você é criança, criatividade não tem limites. Você tem a capacidade de brincar sozinho, você inventa personagens imaginários, desenha, faz tudo. Criatividade não tem limites. Quando todas essas pessoas começam a te dizer não, você começa a ficar calejado. Não para de desenhar, vai pra aula de cálculo. Ou então, se você gosta de cálculo, não para só de fazer cálculo, faz outra coisa. Quando você não consegue focar só no seu sonho, você vai começando a perder alguns pontos. A criatividade é o principal deles. A curiosidade. Chega uma certa idade que a gente começa a pensar, eu já sei de tudo. Eu já sei que se eu for até, eu sei como é que eu passo daqui para a área fechada da campus. Tá, mas será que não tem um atalho? Eu, como eu já sei que é lá, eu não vou pensar em um atalho. Eu vou pensar, vou pelo caminho que eu já sei. Mas quando você é criança, a criança, eu ainda não andei por ali. Vou lá, dá uma de doida, vou andar por aquela área, vai que eu descubro alguma coisa. E nesse meio do caminho, a criança acaba descobrindo vários amigos, vários brinquedos novos, vai descobrindo coisas que nós, quando somos adultos, nem temos mais a sensibilidade de buscar. Que esses brinquedos, quando a gente fica adulto, são oportunidades. São conexões, contatos com empresas, de repente, até um ídolo seu. Se você não se aventura aqui pela campus, provavelmente você vai perder de conhecer youtubers e pessoas famosas que estão passando por aí. Eu mesmo fui no credenciamento, do nada, vi um youtuber que eu acompanhava, passou direto, nem consegui falar com ele. Porque eu não estava atenta, eu não estava. Eu, caramba, vou falar sobre isso já já e nem eu estou atenta, realmente é o que está acontecendo ao meu redor. Então, quando a gente é criança, a gente tem essa sensibilidade mais apurada. E aí, a determinação. Vocês já viram uma criança chorando, querendo um brinquedo? Quando você está passando pelo shopping, a mãe lá não aguenta mais o menino chorando, tem que arrastar ele pelo pé, assim, sai assim. E a criança, eu quero, eu quero. E começa a chorar. Aquilo sim é determinação. Vocês acham que tem a mesma determinação hoje com algo que vocês querem do que quando vocês tinham cinco anos de idade, dez anos de idade? Eu acho difícil. Porque a gente tem um nível de energia naquela idade que com o tempo vai só se perdendo. E aí, não é para vocês ficarem tristes. Ah, eu não tenho mais criatividade, não tenho mais determinação, não tenho mais nada disso. não, é para pensar que vocês precisam desenvolver de novo essas habilidades, porque toda habilidade pode ser trabalhada. Então, todos esses pontos da energia, você pode fazer atividades físicas que compensam, você vai ter mais resistência física, a ousadia, você pode se desafiar a tentar algo novo, a tentar descobrir algo novo. Então, todas essas habilidades, a gente perde quando é criança, mas que dá para recuperar, quando a gente tem em mente que precisa recuperar. E, de fato, faz alguma coisa para isso acontecer. Também não é só esperar que magicamente vai vir um pico de criatividade. Então, a gente realmente tem que ter consciência que precisa trabalhar isso. quem aqui já viu esse vídeo? É o vídeo da pequena Joanne. Não sei se consigo dar play aqui nele. A Joanne, ela ficou muito famosa nos Estados Unidos. Ela chegou aí para o programa da Ellen, que é um programa muito famoso lá nos Estados Unidos. E, além desse programa da Ellen, ela foi em diversos outros. E tudo isso porque ela acreditou nos sonhos dela. Porque os pais dela, ao invés de dizerem não, você não vai dançar, você não vai fazer isso porque não dá dinheiro, o pai estava lá na plateia torcendo, gritando, vai, Joanne, essa é minha bebê, essa é minha filha. Estava lá encorajando ela e ela estava dançando com mais atitude que todas as garotas que estavam lá. Resultado, viralizou na internet. Todos os programas queriam Joanne dançando lá no palco. Joanne ensinou estrelas a dançarem, a aprender essa coreografia dela. E aí tem outro ponto interessante a analisar sobre Joanne. Que além dessa forma que ela conseguiu só porque ela foi seguir o sonho dela, ela despertou uma habilidade nela que ela não sabia que tinha. A da liderança. Quando ela viu que estava naquele lugar onde ela sabia fazer aquilo, ela gostava de fazer aquilo, as meninas que estavam do lado, elas, caramba, essa menina realmente sabe fazer, ela está gostando daquilo que está fazendo. E em um determinado momento do vídeo, as meninas param de dançar e ficam só olhando para ela. Depois começam a tentar imitar o que ela está fazendo. Então, não só a Joanne seguiu o sonho dela, como ela foi referência para as outras duas meninas que estavam dançando, para que elas pudessem também se divertir, também fazer algo legal que as pessoas gostassem. Então, quando vocês se arriscam e fazem o que vocês gostam, aí as pessoas começam a te notar. Você vira referência no assunto. Para tirar fora aí? Alguns aspectos que podem impactar quando você é jovem para começar a empreender. Quando você tem poucos recursos financeiros, isso aqui é claro ao extremo, quando você tem poucos recursos para empreender, você tem algumas dificuldades. e aí eu não quero entrar nesse mérito das dificuldades porque todo mundo sabe a realidade que é ter poucos recursos. Pelo menos quem passa por isso sabe. Mas tem uma grande vantagem em quem tem poucos recursos que a pessoa que tem muito dinheiro não vai conseguir entender que é a necessidade. E a maioria dos negócios no Brasil são iniciados através da necessidade. Aquela força que você sabe que precisa ter para acordar todos os dias e fazer um negócio dar certo. Para acordar e fazer dinheiro porque você sabe que precisa. Então quando você é uma criança que é uma criança que fala no sentido de ter menos de 30 anos. Quando você é uma criança para esse mundo tradicional que você tem menos de 30 anos você tem poucos recursos você sabe que você precisa fazer aquilo para poder sobreviver. Então ali você tem uma forte motivação. Quando você tem muitos recursos muitas vezes os jovens que tem muito dinheiro acham que não precisam começar a empreender porque o pai é rico a mãe é rica e está tudo ali de mão beijada. Ah, eu vou herdar a empresa do meu pai. Não vou começar a pensar na minha carreira. E aí onde mora também um dos principais perigos. Porque se você vai ganhar um recurso de mão beijada que já é de família você vai herdar uma empresa você vai herdar uma fortuna. O que é que você vai fazer com esse patrimônio? Porque provavelmente seu pai não construiu do zero. Como é que você vai fazer para gerenciar aquele negócio e fazer continuar a dar certo? Então um dos principais erros que as pessoas que tem dinheiro cometem é achar que não precisam empreender não precisam aprender sobre negócio. E aí uma provocação também que é interessante é as pessoas que tem dinheiro deveriam conseguir se comunicar deveriam ter o interesse em se comunicar na verdade com as pessoas que tem poucos recursos. Porque essa troca aqui é muito rica. E se você for parar para analisar as empresas de sucesso sempre tem um riquinho que o pai podia botar dinheiro no negócio e sempre tinha aquele cara que precisava daquilo para poder dar certo. E se esse cara aqui não tiver determinação forte o que é muito difícil uma pessoa que tem essa condição financeira realmente ter uma determinação forte por achar que já tem tudo esse cara aqui talvez consiga trazer para o negócio. E aí no final os dois conseguem ganhar alguma coisa. Essa provocação também é interessante para caso vocês tenham essa condição financeira ou caso vocês tenham essa condição financeira procurar o seu oposto. Porque geralmente o equilíbrio ali dá certo. E aí a gente está vendo uma geração de crianças que já nascem com o smartphone na mão. Então provavelmente vocês também tem um parente uma criança alguém na família que mal nasceu já sabe mexer em tudo. A criança antes de aprender a ler já sabe abrir o YouTube. E aí o que vocês acham que essas crianças geração que já nasceu conectada vai chegar e vai querer fazer no mercado. Ela já tem o domínio sobre a tecnologia. Programação já é ensinada em algumas escolas e ensina fundamental. Tem programas para crianças aprenderem a programar realmente na fase da infância. E aí a gente tem uma geração de pessoas que já tem 20 anos que não sabem programar que acham que tem que esperar 30 anos para começar a aprender alguma coisa e aí está vindo uma geração muito pertinho da gente que se a gente não olhar para trás a gente vai ser engolido no mercado. Porque quando você acabar a sua faculdade vai ter uma pessoa dessa geração aí que já vai estar ali perto do ensino médio e que talvez no ensino médio ela já consiga roubar o seu emprego. Porque eu conheço vários casos de jovens inclusive eu fui eu fui uma delas que competi com pessoas muito mais velhas do que eu e eu acabei roubando a vaga daquela pessoa. Então se a gente não ficar de olho aberto essa geração aqui vai engolir a gente rapidamente. Se a gente não se atualizar não ficar atento nas tendências tecnológicas é uma realidade que vai acontecer. Tá, mas como eu posso fazer para empreender? Eu sei sobre programação eu sei algumas habilidades de negócios e o que eu faço com a minha habilidade de tecnologia com a minha habilidade de empreender. Eu posso usar essa tecnologia para criar uma startup por exemplo. Ops. Para criar uma startup. Mas o que é uma startup? Quem já teve uma ideia de sistema de site aplicativo provavelmente pensou em uma startup e não sabia. Se você já programa algumas soluções que você acha legal provavelmente você está construindo um modelo que dá para ser vendido e que você pode montar um negócio em cima disso. Ah tá, mas o negócio é só com base de tecnologia? Há algumas controvérsias mas não necessariamente precisa ser de base tecnológica para ser uma startup. Se você inovar você consegue montar um modelo de uma startup. Então qual é a definição? Você tem uma ideia num cenário cheio de incertezas uma solução que não existe por exemplo. Não sei se vai dar certo ou não. Você tem uma realidade ali de pessoas que não conhecem o que você está fazendo. Você tem a chance de dar certo mas também tem a chance de dar muito errado. Você cria um produto que você está aqui em São Paulo mas pode vender para o mundo inteiro. Ele é escalável. Um conceito bem de indústria mesmo. Escalabilidade. Vender em massa. Você pode produzir aqui e vender para o mundo inteiro. Então você com a tecnologia consegue atingir pontos no mundo e gerar dinheiro em cima disso que antes não era possível de uma maneira tão fácil e com pouco dinheiro. Então o mais legal da startup é que você pode começar com míseros cem reais e criar um monstro em cima disso. Você pode começar só pagando um servidorzinho para hospedar um site e gerar um mega de um negócio que vai trazer muito resultado. E isso as pessoas não enxergam. Principalmente o pessoal de TI. Eu fico meu Deus como assim vocês conseguem desenvolver tanta coisa legal? Como você não para para pensar quanto de dinheiro eu posso gerar com essa tecnologia que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo um trabalho para a faculdade. Eu já estou fazendo aquele trabalho todinho de programar e eu não vou fazer nada com aquilo depois? Será se eu não posso vender? E aí alguns exemplos de startups que empresas que começaram como startup que vocês podem identificar é o Netflix é o Uber é o iFood quem é essa galera mais técnica sabe também que para construir uma rede social não requer muito dinheiro. Claro que para divulgar requer dinheiro para contratar pessoas também mas para construir essas ferramentas não requer muito dinheiro. Então qual é a grande barreira para começar? A maioria das redes sociais desses programas mais descoladinhas que a gente tem no celular começaram como startups. Então é possível com pouco recurso fazer algo que ganhe o mundo. E aí depois você pode ir atrás de investidor de pessoas que botem dinheiro na sua ideia para fazer realmente o negócio andar. Na universidade quem ainda está na universidade principalmente tem que ouvir isso aqui agora. Na sua universidade você pode procurar e montar a sua empresa. Você pode procurar sócios você pode ter ideias de negócio a partir de uma palavra que seu professor fala a partir de uma conversa numa roda de amigos. E as pessoas não têm noção que a universidade hoje no Brasil é um dos principais pilares para movimentar o surgimento de novas startups. Tem incubadoras tem professores que são mentores dentro das universidades. Então se você procura um ou dois amigos monta um negócio e a sua faculdade já tem o histórico de botar dinheiro ou então de fazer uma incubação lá dentro você já tem a faca e o queijo na mão já está tudo ali pronto para você e de repente você não está se atentando para essa oportunidade. E aí também fica um outro desafio com quantas pessoas fora do seu curso ou do seu ciclo de amizades vocês conversam? Porque um negócio também não é montado com pessoas só com as mesmas características não é só de desenvolvedores que se fazem uma empresa também precisa gente de negócios precisa de design precisa de suporte precisa de uma série de coisas e aí na universidade você pode conhecer pessoas de outros cursos e ali já montar uma sociedade ou quem sabe até contratar aquelas pessoas no futuro. Envolva mais pessoas nos seus sonhos quanto mais gente souber que você tem uma ideia de negócio e quer fazer aquilo dar certo menor é a chance de você se sabotar porque quando você fala para alguém que vai fazer alguma empresa um negócio um projeto ela começa a te cobrar como é que está aquele negócio que você começa a fazer está dando certo se você sabe que não está fazendo vai ficar aquele sentimento vixe aquela pessoa vai me perguntar e eu não vou ter nada para dizer para ela então quando você fala você fica internamente com esse sentimento de cobrança e aí você começa a ter uma motivação a mais para fazer aquele negócio acontecer algumas dicas faça parte de uma comunidade existe comunidade de tecnologia de empreendedorismo de tudo que vocês imaginarem principalmente no meio acadêmico então faça parte de grupos são pessoas desses grupos que vão te apresentar novas oportunidades é com essas pessoas do grupo que vocês podem montar a empresa de vocês que podem saber de dicas de projetos então através das comunidades vocês têm um potencial imenso que hoje vocês podem não entender mas no futuro vai fazer sentido um exemplo pessoal meu eu comecei a fazer parte da Generativa do Nexa tem 14 anos lá eu participei de vários eventos com jovens do Brasil inteiro e hoje por exemplo eu tenho um amigo aqui também lá do Piauí que está prestigindo minha palestra eu tenho outros amigos que participaram desse mesmo evento que trabalham hoje na organização da Campus Party então você ter essas conexões te permite se conectar com instituições que você nem imaginaria eu não imaginaria por exemplo que eu ia ter amigos na Campus Party e assim por uma conexão que eu fiz lá atrás tinha 14 anos 15 anos nem imaginava então essas pessoas não só a Campus Party mas empresas muito maiores também as pessoas estão dentro dessas empresas então foi essa rede que eu construí lá atrás que hoje me permite chegar em certos lugares pratique voluntariado seja dentro dessas comunidades seja em projetos da faculdade porque quando você faz voluntariado você se conecta com pessoas que também gostam de fazer o bem então aí fica mais fácil de você se conectar com pessoas que vão querer te ajudar depois participe de eventos fora da sua bolha fora do seu curso tente eventos de outras áreas também que vai que te dá um insight sobre uma ideia legal e esteja pronto para assumir risco mesmo que muitas vezes sozinhos tenha um perfil no LinkedIn um LinkedIn atualizado hoje em dia é tudo todos os headhunters e todas as empresas investidores vão exigir um LinkedIn teu então tenha esse perfil bem atualizado e mesmo que o seu que o seu negócio não dê certo mesmo que você não monte uma empresa pelo menos você vai ser um profissional muito mais valioso molde-se permita-se realmente construir o seu perfil quanto empreendedor quanto profissional e nada na vida garantias porém seguindo as oportunidades você pode encontrar algo que você realmente goste para quem quer saber mais sobre oportunidades como eu comentei anteriormente que tem deadline amanhã eu vou dar uma palestra lá na bancada do Jerimon Valley no período da tarde acho que é de 13 horas então lá eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas oportunidades vocês podem passar lá e se vocês querem receber conteúdo sobre empreendedores muito jovens também eu estou montando uma comunidade nacional com vários jovens da campus e de fora através do site Jovens Líderes então vocês se cadastram lá e vão estar recebendo conteúdos textos palestras sobre empreendedores muito jovem e eu vou depois montar um grupo no whatsapp com a galera que gosta de empreender também para a gente poder trocar figurinha beleza me sigam no instagram e quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade obrigada obrigada sem dúvidas ok obrigada pessoal tchau 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 Obrigado.